Nação Cervejeira, juntos mais uma vez, satisfação imensa estarmos reunidos em mais um programa de degustação aqui no nosso canal BeerFox. E hoje, trazendo de volta as nossas degustações da cevada pura. Nós tivemos uma degustação há algumas semanas, trazendo a cevada pura Irish Red Ale, a nossa primeira cevada pura da nossa série da cervejaria lá de Piracicaba. E hoje, é a vez de nós trazermos o segundo rótulo, e trata-se da cevada pura Tropical Session IPA. Bem, meus amigos, essa cerveja é uma cerveja brasileira, produzida pela cevada pura, cervejaria lá de Piracicaba, no interior de São Paulo. É uma cerveja de alta fermentação, uma hail do estilo IPA e do subestilo Session IPA, ou Session IPA. Uma cerveja que tem 4,8% de teor alcoólico, devendo ser degustada a uma temperatura entre 5 e 7 graus. Portanto, ela deve ser preferencialmente servida gelada. E para essa degustação, nós vamos, mais uma vez, nos utilizar do nosso Pint Non-It. Bem, uma garrafa em homenagem ao Brasil, né? Inclusive, como você pode perceber aí, a figura aqui de... Uma figura estilizada à la Carmen Miranda, né? E aqui você vê o restante do rótulo, né? Um rótulo predominantemente azul, mas trazendo aí as cores da bandeira brasileira. Uma garrafa de 500ml. 4,8% de teor alcoólico comum, nós já havíamos falado. E 40 IBUs na escala de amargabilidade. Cerveja forte, tipo Session IPA. Dourada, brilhante e refrescante. Nossa Session IPA remete ao que há de mais marcante no frescor tropical brasileiro. Os lúpulos aromáticos trazem notas frutadas mais marcantes e notas cítricas em segundo plano. Harmoniza muito bem com aperitivos leves e salgados, típicos do clima tropical. Bem legal, então, aí a Cevada Pura resolveu fazer uma homenagem ao Brasil, né? Trazendo uma Session IPA, né? Que você sabe que a Session IPA são aquelas IPAs mais atenuadas, né? Vamos abri-la. A tampinha da Cevada Pura Session Tropical IPA. Inclusive, esta cerveja é uma cerveja relativamente nova da Cevada Pura, né? Meio que um lançamento, né? Bem, vamos colocar a garrafa aqui. Pegando aquele close, né? Cerveja tradicional, o copo com a cerveja servida. Cerveja de coloração âmbar, né? Um alaranjado. Espuma de baixa formação, né? Baixa formação de espuma. Uma espuma beige. Uma cerveja límpida, né? Translúcida. Vamos usar o nosso olfato. Bem frutada, realmente. O cítrico está presente. Aquele aroma de frutas amarelas característico das Américas IPAs, né? Vamos ao paladar. Bem frutada. O amargor presente, mas atenuado. Uma cerveja muito bem inserida aí. No seu estilo, né? A Sashuipa é uma alternativa, né? Até uma alternativa para aquelas pessoas que, de repente, não se dão muito bem com as Imperial IPAs, ou com as IPAs tradicionais, as American IPAs, né? Que são cervejas as quais essas pessoas julgam seriam muito amargas. A Sashuipa, ela parece como uma alternativa para essas pessoas, já que tem as suas características atenuadas, né? É uma cerveja de teor alcoólico mais baixo. É uma cerveja de teor de amargabilidade também mais baixo. Mas é uma cerveja refrescante, é uma cerveja de corpo médio, boa carbonatação, boa cerveja, ótima cerveja, excelente cerveja produzida lá pela rapaziada de Piracicaba. Alô, Piracicaba! Grande abraço aí para a rapaziada do interior de São Paulo, em especial aos nossos amigos da Servada Pura. Mais uma boa cerveja, agora que nós estamos retomando aí as degustações Servada Pura, vamos trazer ainda outros rótulos da cervejaria Piracicabana. Bem, e nesse clima meio tropical, né? Meio aí, ufanista em homenagem ao Brasil, com a nossa Servada Pura Session Tropical IPA, trouxemos, mais uma vez, duas sugestões de música para a gente harmonizar com essa Session IPA. A primeira, pinçada da trilha sonora de um dos filmes do agente James Bond, 007, portanto, dando as caras aqui no nosso programa de degustação, por meio da música do A-Rá, gravada no ano de 1987, The Living Daylights. Essa versão que você ouve ao fundo, ela fez parte da trilha sonora de um dos filmes do 007, que, agora, eu não me recordo realmente qual deles foi usado como o tema, foi essa música do Living Daylights, do A-Rá, não me recordo qual dos filmes do James Bond, mas essa versão que você está ouvindo, ela foi tirada do álbum Stay On These Roads, talvez o grande álbum da carreira da banda norueguesa, do A-Rá, acho que segundo ou terceiro álbum do A-Rá, se eu não estou enganado. Então, portanto, The Living Daylights, nossa primeira sugestão musical para harmonizar com a nossa Session Tropical IPA da Servada Pura. E, pelos lados brazucas, nós estamos trazendo uma trupe lá do Rio Grande do Sul, galera de Porto Alegre, gravaram em 1989, portanto, apenas dois anos após o A-Rá ter gravado The Living Daylights. Essa banda gravou, em 1989, um álbum chamado Cardume, e eu me refiro à banda Nenhum de Nós, e a música que você está ouvindo ao fundo, É o Caminhava, Nenhum de Nós já participou, já esteve aqui em um dos nossos programas de degustação, a quando nós trouxemos a cerveja da cervejaria Bamberg, a Bamberg Camila, Camila, feita em homenagem à música do Nenhum de Nós. Então, já trouxemos Camila, Camila, então hoje nós estamos trazendo Eu Caminhava, do álbum Cardume de 1989, da banda Nenhum de Nós. Então, portanto, hoje, de um lado, o A-Rá com The Living Daylights, e do outro lado, o Nenhum de Nós, com Eu Caminhava, aí para você abrir essa ótima session IPA da cevada pura, e curtir aí ouvindo esses dois belos sons. Vamos colocando um ponto final nesse programa, sem antes, né, sem antes, pedir para que vocês, se curtirem o vídeo, cliquem em curtir, se inscrevam no canal BFox e compartilhem esses vídeos nas redes sociais. Agora sim, a gente pode botar um ponto final nesse episódio, e desejar a todos tudo de bom, fiquem com Deus, e estejam sempre ligados no canal que harmoniza a boa música, a boa cerveja. O canal cervejeiro mais artesanal da web. Canal BFox, somos cervejeiros por vocação. Um grande abraço a todos e saúde. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri